E aí galera do YouTube É, estamos aqui fazendo mais um vídeo né, Dark Souls, me desculpe minhas nubices da luta passada e pelo fato do vídeo não ter tido áudio né Eu morri naquele chefe lá algumas vezes porque eu esqueci que você não pode travar a mira nele Fica muito ruim de lutar com ele com a mira travada, tentem lutar contra ele sem a mira destravada né A mira destravada gente, foi a hora que eu matei ele Bom, vou tentar achar o Dog aqui em Davis né Aqui é a entrada de Davis Jogo marca onde Dog? Não, como assim, primeiramente boa noite né É, estou falando aqui, você não cumprimentou ninguém até agora né cara Aqui já é difícil Até que me apresentou no vídeo, achei que eu não ia fazer parte dessa vez E aí galera, beleza? Com o Dog Cougar aqui E eu joguei minha marca aqui perto da parede Onde você desce as primeiras, essa é a primeira escada aí Primeira escada Antes de quando deu pro primeiro inimigo né Isso garoto Ótimo Aí, até agora nada Já quebrei os baús aqui pra ver se não tinha nenhuma marca embaixo né As caixas que tinha por aqui Tá bem na escada Quando a primeira escada que você desce, essa mesma que você abre a porta Você só tem o trabalho de me sumonar Então, da onde você já vem, você vê a marca Esse jogo aqui, como ele tem múltiplos servidores, gente Fica difícil você encontrar, às vezes, um jogador específico Aí, apareceu agora a marca dele aqui pra mim Então, às vezes você tem que esperar um tempo Ou, dar kit e entrar de novo Pra tentar ajudar, mas nem sempre ser eficaz Apareceu aí já a mensagem? Sim Ah, apareceu já o nevoeiro aqui né Não posso voltar mais Davis Davis é um dos lugares que é complicado de lutar com armas muito grandes Que batem de... na horizontal Que nem espada, geralmente Por ser um pouco estreito o local Pra quem usa espada, eu aconselho você a lutar mais com as duas mãos Que ela bate de cima pra baixo Na vertical É, eu não sei falar esses ângulos É, vertical e horizontal Horizontal é a linha do horizonte Ô, dog Ô, caramba, onde que surgiu esse cara? Você já foi lá embaixo, né? É, eu não cheguei e ia até lá embaixo, né? Apareceu a mensagem de Davis agora, né? Pra cá tem um item Amarrou E aquele zombizinho que veio loucamente também estaria ali Ah, ia ficar ali atrás, né? Não sei se eles chamam ali atrás Davis não é obrigatório a fazer Tem como vocês evitarem passar por aqui Mas pra isso tem que começar com a chave mestra Na verdade, nesse jogo aqui Você não... Não é obrigado a fazer praticamente nada Você faz o que você quiser É um jogo bem sem história Apesar de ele ser muito bom Opa Opa O cachorro passou na fúria aqui É, ele passou por mim Eita lasqueira Não lembrava desse tretão Tão forte assim não Chicozinho Ele morreu, tava andando ainda Ah Quer pular aqui não? É mais fácil ir por aqui Pra salvar o primeiro cara, né? O... Power Monster A gente pode voltar aqui Aqui tem um item É Tanto faz a ordem, né? É... O item tá pra... Tanto faz a ordem, não dá pra pegar esse item Ah, tá, deu o item Aqui tem um rato gigante Tamanho família Esse rato galera No jogo só tem ele se eu não me engano E também tem uns inimigos do rato Que seriam uns... Black gatos Os gatos negros Que ficam em Dark Hood Eles não dão respaldo O velho já matou ele, né? Que pulou na cabeça do coitado Acho que não tem mais nada aqui em cima Vou descer já O caminho certo não é por aqui Só que tem que ir por lá pra pegar aquele item Que vocês devem ter visto na tela do Rodrigo Uma coisa pra tomar cuidado em Davis É que tem muito buraco em Davis Tenho bem aí na sua frente É, eu sei Esse buraco aqui por exemplo Tem como vocês rolarem por cima dele, né? Evitando a queda Mas é um pouco complicado Se vocês erraram o tempo Vocês caem Nem todos eles são letais, né? A maioria se joga pro andar inferior Ali tem mais... Tem mais um Pra ver algo caindo Não vai aí não Que ele tá arrumado Você virou a direita? Virei a direita Aí vai lá no mesmo lugar Pra lá volta Então pega a esquerda Pera que ele pula por cima do buraco, né? É Aqui tem mais ratos Aqui já praticamente seria o índice, né? Do jogo É, aqui a gente tava o rato aqui de novo, né? Também Aqui tem uma armadilha pra quem vem de frente Pô, vai na frente Aqui é cheio de ratos E um deles já acertou Tem um cuidado que eles deixam sangramento Isso é muito bom de fazer isso Veneno É, veneno Tá errado Ele tá sendo invadido Não Reparei Do jeito meu Eu estou com lag A mensagem apareceu primeiro pra você Não Eu escutei o som Não A minha televisão tá baixa Quieto Aqui tem um bonfire Eu não posso acionar ele porque o dog está comigo, né? Só vou mostrar Tem mais uma marca aqui Deixa eu ver aqui Tem mais duas Tem mais duas Aqui Aqui tem um bonfire Eu não sei se possível Now I can't aim there But we can't aim there I can't aim there 面6 Não podemos aim WE can aim for it In thaturt Deixa eu ir aí, por um jeito eu tô falhando Opa Morri Morreu? Ele vai ter avisado antes É que na verdade eu morri primeiro E depois o ataque chega em mim Morri também Tava problema de mirar no cara Tava mirando essas porcarias Galera, praticamente o único jeito De matarem você com magia É usando esses Essas mágicas Igual você aqui Eu o que? Só a sombra Bom, vou tentar chegar no bonfire aí de novo Vai ser mais prático Criar que as minhas unidades estão lá embaixo Putz, tô aqui em Firelink Ah é, foi o último bonfire que eu tive Foi aqui, tá certo Só dá um corte no vídeo depois Você vai descer pro bonfire aqui de Dacys ou vai? Eu vou voltar lá porque eu tô sem humanidade No bonfire? É, eu vou pegar lá no... É, eu vou pegar lá no... Meus meninos estão no particular do bonfire de Dacys Se te serve de consolo, eu acabei de ganhar mais uma humanidade Hum, gracinha Eu vi a sua sombra ali dando uma lançada nesse cara Um cachorro aqui Ou será que não? O de cima não só dá um respawn Os cachorros de cima só um que dá respawn O outro não Pode usar Tem acho que um já Tem mais um ali escondido ali, ó Tomando o possível focar ele Já tô indo resgatar já o... O Iron Monster, né? Consegui uma humanidade também Deixa eu matar aquele cara antes, o gordão Deixa eu ir pra um escudo mais forte também Ai, caramba Já tá aqui em cima de mim, já Seu trouxa Morre logo Me deu um baita susto esse trouxa Ele deu um saco Aqui tem o primeiro mestre pra ensinar para o Iron Monster Vai rolando em direção deles pra evitar que matem eles sem querer Tem vários sentidos bem úteis lá Que nem um que pra aumentar a defesa, só que você fica extremamente lento É bom enfrentar oponentes com base em força Aqui também tem uma outra armadilha, ó Tem uma gosma ali esperando pegar o item Só equipar um anel aqui pra mover mais rápido na água, né? Só equipar um anel aqui pra mover mais rápido na água, né? Minha arma é meio fraca contra eles Minha arma é meio fraca contra eles Minha arma é meio fraca Minha arma Minha mãozinha Minha luz está ali na frente Deixa eu só trocar e pegar com ele de novo Quekará vai ser mais útil contra esse bicho aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acho que agora já dá, já tô mudando de tela. Pode ser agora, mas... Ok. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem só passar com um player só, ou sem nenhum player, que dá pra invocar tanto o Solaris como o Lautrec, embora eles não sejam muito úteis contra o chefe. Eles servem mais como distração. Não que nos invadir, é um PK do jogo. É, um PK NPC. Será que demorando pra aparecer? Acho que foi da falha. Bom, vamos indo. Vamos embora. Hã? Vamos, vamos indo, então, vai. É, tá esperando aqui, não vai aguentar em nada. Há, ela falhou. Bom, isso que não interessa mais, vamos pra cá. Matar aquele... Mata ele aqui embaixo. Hã? Não, depois eu vou pra esse lado, tem que primeiro matar o cara lá. Aquele guard... Aqui vocês tem que matar um... Quando o dog tinha citado de um mágico, né? Aí tem que matar esse mágico primeiro, pra poder... Matar o chefe, senão ele vai ficar atrapalhando o saldo pro chefe. Eu, na verdade, comentei do mago que nos invadiu, mas tudo bem. Não, lá que eu tava indo pra esquerda. Vai que a esquerda não tem o mágico? Ah, sim. Aqui, ó. Se encontrar... Esse cara aqui. Ah, eu luto com o chefe aqui nessa parte grande aqui embaixo. Caraca, tem um item, né? Não deu tempo pra abrir guardas. Ó, vou matar a guarda daí. Só uma pedra pra fazer upgrade. Tinha mais um rato ali no sobrão. Bom, agora a gente vai botar pra área onde tava o rato gigante. Já cai, aliás. Pra não ser melhor, mas ele por aqui. O rato caiu. Tá bom? Tá travado? Tá bom, então. Tá aí. Tá aí. Tão meio egoísta, não tão me dando o Souls. Souls não é humanidades. Vocês tem que descer por aqui. Se vocês descer por aqui, vocês caem numa área que não vai pra cair por enquanto. Leva um pouquinho de dano. Além de estar aqui no nevoeiro ali na frente, a entrada pra blington. Tira muito pouco desse bicho. Mais um rato ali. Tá aberto já. Daqui embaixo, no caso. Que foi por onde que a gente subiu pra... Da perto do bonfire. Depois que eu vou... Matarmos o chefe do monstro. Pra caramba. Matar o Kirk. Calma aí. Galera, pra cá, se vocês quiserem já vir. Não matarem o NPC. Vocês vão dar direto no chefe. Eles vão ver isso depois. Eles podem ignorar o Kirk, se quiser. Apesar que eu também tenho alguns itens bons pra cá, se não me falhar a memória. Eu entendo. Esses ratos brilhinhos estão ficando aqui mais rápido. Aí, finalmente um me dá uma humanidade. Esse Kirk, pessoal, é um NPC um pouco chato. Que ele te invade três vezes. Esse bicho aqui, tem muito cuidado com ele. Que ele dá a maldição. Olha lá. Apareceu. Dark Spirit. Night Kick. Só não sei. Tem certeza de que ele aparece. O Joguia tá matando ele. Isso é arrecadinho. O Joguia tá matando ele. Continua reto aí e pula na escada. Eu desci. Consegue embaixo. Opa. O Joguia tá limpo aqui embaixo. Tá em cima que tá o item, né? Não, aqui também tem outro. Aqui embaixo tem outro? Tem. Esse anel que permite vocês recuperarem um pouquinho de HP por um inimigo morto. É, acho que é 30, se não me engano. Vale a pena lembrar que é individual. Se vocês matarem dois, vocês continuem recuperando dois ao mesmo tempo, vocês continuem recuperando 30 só. Aí tem um buraco. Ah, sim. Não consegui pular. Vem na velocidade ali, senão... Agora a gente vai para o chefe. No vídeo anterior, acho que vocês repararam que eu morri por um Black Knight mesmo com uma guarda levantada, é que alguns escudos não absorvem 100% do dano. Que nem é o caso desse. Ele absorve, acho que, 93%, uma coisa assim. Ou seja, mesmo se o dano físico do chefe ou do oponente ser bloqueado 100%, ou ser bloqueado perfeitamente, aliás, você ainda sofre um pouquinho de dano. Aqui tem um vendedor. Deixa eu ver aqui. Ele vende sets de chefe, seguramente. Vende esse pó para deixar a arma com efeito relâmpago. Essas armas de cristal, armas de escudo. E o set dele por enquanto. Uau, não sei se o chefe. Esse set dele tem uma história bem interessante, pelo menos no país dele. Ah, pra cá. Eu não entendi, não? Não lembro. Ah, os chifres querem dizer que é sabedoria, só que tá onde eu vim quer dizer que você é um corno. Ai, ai. Ah, o peito dele é cheio de medalha, que quer dizer riqueza, se eu não me engano. Na bota dele tem algumas coisas que querem dizer que você é um aventureiro, um explorador. E a luva dele tem uns anéis, que também indicam sinais de riqueza. Aqui fica a marca do Solaris. Aviso, pra cada pessoa que vocês invocarem, o Sheriff é NPC, né? O meu Solaris e o Kyrr, o Kyrr, o Kyrr, não, o Lawtrek, o poder do chefe aumenta. Aqui ficaria a marca do Lawtrek, se não me falha a memória. Mas isso não tá aqui porque já peguei três jogadores. E aqui é a área do chefe. O John Pig Dragon é um chefe um pouquinho chato, porque ele tem muito, como fala? É muito chato de querer ter ele de frente, né? Você tem que ficar pegando ele pelos lados. E pra tentar quebrar a corda dele, que dá um martelo bom pra caramba. Pra quem gosta de usar a marca que é antes, que dá machado. Pra quem gosta de usar machado, é um pouquinho chato de quebrar também. Que tem um ponto certo pra você acertar. Sem falar que é esse. Se você levar uma rabada dele, tira um life e se lhe dá uma mágula. Quando ele bater desse jeito assim, ele vai correr normalmente. Eu estou esperando aqui o rabo dele. Eita, me cura. É, repare aí que você não correu, né? Era de corrida, tipo, me pula assim. Coloquei, tudo bem. Deixa eu pegar o item que o pessoal tá lutando. O pessoal tá se atrapalhando, ao invés de correr do cara, ele tá perto na hora que o cara vai correr. Pegando sangue pra caramba. O solar está quase morrendo. O celular já era? Pegando sangue pra caramba. 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 Confundi aqui Deixa eu abrir aqui o caminho para a bliga Ali era o caminho para a bliga Mais para frente eu mostro isso para vocês No próximo vídeo provavelmente Vou mostrar os dois jeitos de chegar em bling Primeiro vou mostrar o mais complicado Por hoje é só isso aqui galera Abraços Até o próximo vídeo